Salve rapaziada, Hazuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World e mais um vídeo relâmpago mostrando o personagem aqui pra você. Vamos lá, penúltimo personagem. Faltam dois, qual que eu abro outro? Vou deixar esse aqui mais especial, mais caro pro final. Hoje vamos ver então o guarda do Jurassic Park, por 35 mil você compra, ele pode rastrear objetos, ele tem acesso aos painéis da Engenho e ele pode acertar Alvoros. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, bem maneiro, hein? Ele tem uma olheirazinha embaixo do olho, olha lá que legal. E o crachá dele tá pendurado na perna, é o diferencial dele. Muito bacana. Esse aí é o penúltimo personagem que a gente tem pra abrir. Lá, arriba tem um. Muito legal. Esse personagem aí é o penúltimo, estou realmente emocionado de estar acabando de abrir todos os personagens e fazer vídeo de cada um. Caras, né? Puta trabalho, né velho? Mas vale muito a pena, quando a gente vê o retorno aí da galera, vale muito a pena ter todo esse trabalho. Bom, vídeo relâmpago, né? Porque tem que ter tudo. Vamos ver quantos por cento a gente já tá. 99,5%. Faltam, sei lá, uns cinco veículos. Vamos ver quantos veículos faltam, só pra... Só pra render o vídeo um pouquinho mais. Vamos lá. Faltam, falta um personagem e uns quatro veículos, eu acho, pra gente zerar aí tudo. Ainda vai ter vídeo de... Deve tá rolando aí em paralelo, né? Os vídeos de Jurassic World. Deixa eu ver, tem um aqui. Dois, três, quatro. Certo, então faltam ainda cinco vídeos relâmpago pra gente terminar tudo isso aqui. Vamos descansar a voz por grande momento aí do 100%, que é o grande momento do esporte. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, inscritos. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhada lá no canal. Muitos vídeos por dia, muitos vídeos de jogos LEGO no canal com o maior conteúdo do Brasil. Que saia do mundo, hein? Vamos aí. Ô LEGO, patrocina nóis, caralho.